Essa filha do parco de Rio gosta de fazer uns dias Essa novinha que tá na Volanda gosta de fazer uns dias Mais cacetante cima da piraca 20 quardora por dia Mais cacetante cima da piraca 20 quardora por dia Mais cacetante cima da piraca 20 quardora por dia Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Fogo, fogo, fogo no futeiro Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro 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 E aí